Música Motoristas e cobradores da Global Green pararam as atividades no começo da manhã de hoje. Foi um protesto contra o atraso no pagamento do salário do mês. De acordo com o Sinetran, toda a frota da empresa deixou de circular. Ao todo, 241 ônibus que operam 36 linhas ficaram na garagem de 4 até as 6h30 da manhã. Cerca de 150 mil moradores da Zona Leste foram prejudicados. O Detran entregou hoje para a SMTU a análise do tempo de habilitação dos mototaxistas que tentam se legalizar. Agora, o processo de licitação deve ser retomado pela Prefeitura. Na lista, 1.600 nomes de mototaxistas. Existem alguns nomes que não estão no nosso cadastro. Já devem ser porque são habilitações de outros estados e não constam nos cadastros. Mas aí a comissão de licitação irá ver a melhor maneira para provar que eles são residentes em Manaus e que podem participar da licitação sem problema nenhum. A SMTU dependia desses dados para retornar o processo licitatório que estava suspenso desde o fim de junho. Até a semana que vem, no início, a gente divulga o resultado. Abre cinco dias para quem quiser entrar com recurso e aí a gente fecha. A licitação deve preencher 1.635 vagas. Na semana passada, os mototaxistas fizeram um protesto em frente ao Detran Amazonas, pedindo que o órgão acelerasse o envio dos dados para a SMTU. A OAB do Amazonas realizou hoje o segundo casamento homoafetivo da região. 39 casais oficializaram a união. Chegar até aqui foi uma decisão que Matheus e John tomaram com o apoio da família e dos amigos. Um ano, na verdade, a gente completou agora na segunda-feira. E pouco antes disso eu fiz a proposta, então ele aceitou, mas foi uma decisão rápida. A Andriele e a Maria também tomaram a decisão em menos de um ano. Tudo muda muita coisa, nossos direitos, não vamos precisar mais ficar escondidas, né, com aquele medo de se agredir e tal. Maria e Andriele, Matheus e John casaram hoje. Eles e outros 37 casais homoafetivos e cinco héteros. A cerimônia foi na sede da OAB. Foi o segundo casamento homoafetivo da região. Dá de se entender que direitos são para todos. Todos os brasileiros são destinatários de direitos. Isso aqui é uma manifestação livre de que todas as pessoas também têm direito à felicidade. O governo do estado assume essa política de forma a garantir a todas as pessoas os direitos civis, políticos, coletivos e individuais que estão consignados na lei. A OAB já incluiu casamento coletivo homoafetivo no calendário anual. O número de casais aumentou, né, e eu acredito que cada vez mais nós teremos mais, até o dia em que isso se torne uma realização tão normal dentro da sociedade que nós não precisamos fazer um evento especial para isso. Quem tiver interesse deve procurar a Ordem dos Advogados no Amazonas. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo e também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h15. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h15.